Senhoras e senhores, muito boa tarde, dando continuidade ao seminário Biodiversidade no contexto da sustentabilidade, iniciaremos o painel Amazônia no contexto da sustentabilidade, os desafios e perspectivas para a conservação da biodiversidade no bioma amazônico. Vão compor o nosso painel o senhor João Teza, superintendente técnico da Fundação Amazona Sustentável, o senhor Rodrigo Lima, do Instituto Ícone Brasil, a senhora Marília Cecília Wade Brito, secretária-geral do WWF Brasil, o senhor Craig Hanson, do World Resource Institute, o senhor Paulo Dallari Soares, diretor titular adjunto do Departamento de Meio Ambiente da Fiesp, o senhor Paulo Nogueira Neto, professor emérito da USP e ex-secretário especial do Meio Ambiente do Brasil. Para moderar esse painel, passamos a palavra para o senhor Paulo Dallari Soares. Bom, boa tarde a todos, senhoras e senhores, digníssimos doutor João Tessa, Rodrigo Lima, Maria Cecília, Greg Hanson. Estamos iniciando a nossa tarde com o painel Amazônia no contexto da sustentabilidade, os desafios e perspectivas para a conservação da biodiversidade do bioma amazônico. Bom, eu acredito que é uma matéria da mais alta importância, necessitando de carinho, cuidado e dedicação, sobretudo quando considerada mais um grande desafio para o nosso desenvolvimento sustentável. O Brasil possui atualmente cerca de 3,5 milhões de quilômetros quadrados de florestas, ocupando o terceiro lugar na lista dos países com maior área florestal densa do mundo, perdendo apenas para a Rússia e o Canadá. Em relação a florestas tropicais, no entanto, o Brasil é o país com maior cobertura, possuindo uma área três vezes superior à existente na República do Congo, segundo colocado no ranking mundial para estes tipos de florestas. A maioria das florestas tropicais brasileiras está concentrada na região amazônica, visto que a Mata Atlântica se encontra reduzida a cerca de 100 mil quilômetros quadrados, menos de 8% de sua cobertura original. dos pouco mais de 6 milhões de quilômetros quadrados que se estima ser hoje a floresta amazônica na América do Sul, nada mais que 60% estão em território brasileiro. No que diz respeito à biodiversidade, os números do Brasil também impressionam. O país conta com a maior riqueza de animais e vegetais do mundo, entre 10% a 20%, de um milhão e meio de espécies já catalogadas, são cerca de 55 mil espécies de plantas com sementes, aproximadamente 22% do total mundial, 502 espécies de mamíferos, 1.677 de aves, 600 de anfíbios e 2.650 espécies de peixe, respectivamente, 10,8%, 17,2%, 15% e 10,7% das espécies existentes no planeta. Considerando o fato de que a maior parte da biodiversidade mundial ainda está por ser estudada e que os países desenvolvidos estão muito à frente quanto a inventários biológicos, estima-se que as investigações no Brasil, em especial na Amazônia, elevarão significativamente a posição do país nestas estatísticas, baseadas nos números disponíveis atualmente. Além da riqueza natural, a Amazônia abriga uma fantástica diversidade cultural. Lá vivem cerca de 170 povos indígenas, 357 comunidades remanescentes de antigos quilombos e milhares de comunidades de seringueiros, ribeirinhos, babassoeiros, entre outras. E uma população, essa população toda, dessas 357 comunidades, somou mais ou menos 180 mil pessoas. A Amazônia possui ainda grande importância para a estabilidade ambiental do planeta. Nela estão fixadas mais de uma centena de trilhões de toneladas de carbono. Sua massa vegetal libera cerca de 7 trilhões de toneladas de água anualmente para a atmosfera via evapotranspiração. E seus rios descarregam cerca de 20% de toda a água doce despejada nos oceanos pelos rios existentes no globo terrestre. Mas, o futuro da Amazônia não será definido apenas por sua importância socioambiental e por seus potenciais. As ameaças de degradação, embora minoradas, ainda avançam em um ritmo frenético. É impossível fingir que há controle sobre o que se passa na Amazônia. Isso tem que ficar muito bem claro. Nesse sentido, e para finalizarmos, reiteramos as palavras do doutor Nelson Reis na abertura deste fórum, hoje pela manhã. Quando os elementos da biodiversidade se perdem, os ecossistemas tornam-se menos resilientes e os seus serviços são diretamente ameaçados. O fornecimento de alimentos, fibras, medicamentos, água potável, a proteção contra desastres naturais, as oportunidades de conhecimento e de educação, entre outros, tornam-se ameaçados. Muito obrigado. Dando continuidade ao nosso fórum, à nossa discussão, vamos começar aqui pelo... Vamos começar pelo Rodrigo. Rodrigo Lima, do Instituto Ícone Brasil. Por favor. Obrigado, Dallari. Eu devo falar em português ou em inglês? Acho que a maioria das pessoas aqui na sala, eu vou no português, então. Eu agradeço à Fiesp, ao Departamento do Meio Ambiente, pela oportunidade e o convite de vir falar num painel absolutamente relevante, como foi destacado na abertura, que é pensar a Amazônia brasileira e a sua biodiversidade e, junto com isso, todos os recursos e a vida das pessoas e os potenciais que estão lá dentro e, muitas vezes, a gente nem conhece. Eu tenho a minha experiência, a minha trajetória de trabalho, eu sou advogado, mas eu não advogo, mas eu trabalho com pesquisa em diversos temas, dentre eles temas ligados à sustentabilidade, mudanças do clima, biodiversidade. E eu tento sempre enxergar uma perspectiva de como a agricultura se insere nesses temas e como ela pode, ora, ser uma ameaça e ora, ser uma aliada para ajudar a conservar, a proteger e a produzir. E a minha abordagem vai ser com esse enfoque, ou seja, olhando... A agricultura é uma ameaça para a Amazônia, sob vários aspectos, mas você não tem como simplesmente cercar a Amazônia e fazer um muro na Amazônia e deixar a Amazônia intocada, porque, senão, isso não seria sustentável, do ponto de vista da necessidade de envolver todas as questões sociais e econômicas junto ao meio ambiente. E eu vou dividir a apresentação em três pedaços. Primeiro, tentando enxergar a Amazônia como um todo e a inserção da proteção e da conservação ambiental, da produção agrícola das cidades, do uso sustentável que se pode ter na Amazônia. O segundo ponto da questão de conhecer a Amazônia, conhecer os recursos da biodiversidade, implementar marcos regulatórios que permitam acessar os recursos da biodiversidade, compartilhar os benefícios, pagar por esses benefícios para as populações tradicionais, para as populações indígenas que detenham conhecimentos específicos da biodiversidade, que é uma discussão chamada, no contexto das negociações internacionais, acesso a recursos genéticos e a repartição dos benefícios desse acesso aos recursos. Só que, para acessar, eu preciso conhecer. E aí o Brasil tem muito o que fazer dentro dessa área. E um terceiro ponto é uma questão de gestão das diferentes áreas na Amazônia. Ou seja, o Brasil hoje tem um problema fundiário muito grande, tem a necessidade de fazer gestão das unidades de conservação. Então, eu vou tocar nesses três pontos dentro da apresentação. Então, o primeiro deles pensando. A agricultura é uma ameaça para a Amazônia. Há mais ou menos cinco anos a soja era uma ameaça para a Amazônia e teve uma movimentação muito grande na sociedade e um compromisso do setor privado de não expandir produção de soja na Amazônia. Um compromisso, inclusive, de várias empresas grandes do setor. E isso, de certa forma, serviu como aquele cair a ficha, aquele ter clareza sobre, opa, realmente precisamos enxergar esse espaço de uma forma diferenciada e criar ferramentas que possibilitem, se vai ser possível, produzir de forma legal, sem ter impactos muito grandes. Que é a ideia de fazer a gestão da paisagem. Ou seja, eu brinquei com a ideia de dar para cercar a Amazônia e não fazer mais nada lá. Bom, tem mais ou menos 22 milhões de pessoas morando lá. O que você faz com aquelas pessoas? Manda embora de lá? Não dá e não faz sentido. Então, como fazer essa gestão de paisagem na Amazônia do ponto de vista de permitir que exista efetivamente uma conservação da biodiversidade, da fauna, da flora, da água, dos recursos naturais e dos recursos genéticos que estão dentro da Amazônia. E como permitir que as pessoas que precisam produzir, que precisam comer, que precisam se locomover, que precisam estudar, que precisam ter saúde, possam viver naquela região, porque, afinal de contas, é o habitat delas. A não ser que elas murem de lá. Mas a gente está partindo para o exposto que isso é impossível, que todo mundo saia de lá e nem creio que ninguém quer que isso aconteça. Então, e aí entra uma demanda muito forte de um elemento que eu tinha colocado no terceiro aqui, mas está tudo, de certa forma, interligado. Como que a gente vai controlar desmatamento na Amazônia? E o desmatamento na Amazônia está caindo bastante. Ano passado ele ficou na casa de 6.200 quilômetros quadrados, quando lá nos anos 2000, 2004, a gente tinha 25, 27 mil quilômetros quadrados. Eu não estou dizendo que está bom. Acho que a luta é para que o desmatamento caia cada vez mais. Agora, como fazer gestão disso e controlar isso e monitorar isso se o governo brasileiro não tem clareza sobre... Ou seja, não existe regularização fundiária na Amazônia. Então, às vezes, aparecem pessoas que têm milhões de hectares na Amazônia e, quando foi ver, já virou terra indígena, porque o Estado reconheceu uma área indígena, ou já virou uma unidade de conservação. Ou seja, quando a gente compra um apartamento, você tem que ter, além do contrato assinado para você poder pagar e dizer que é teu, você tem que registrar no registro imóvel, senão não é teu. Isso é aquela coisa. Não registrou, é aquela coisa de advogado. Então, a Amazônia inteira, do ponto de vista de gestão fundiária, se tem essa clareza? Não, não se tem. A Amazônia tem, vamos arredondar aqui, uns 100 milhões de hectares de terras públicas não destinadas, que, na realidade, não se sabe exatamente aonde estão. Não se sabe onde estão, do ponto de vista de foto de satélite, mas eu quero saber da documentação legal que cuida dessa área e que vai permitir que, quando eu crio uma unidade de conservação, que é uma das formas pela qual o Brasil protege florestas e diversas formas de vegetação nativa, elas vão estar lá protegidas, conservadas e mantidas. Então, enquanto não houver regularização fundiária da Amazônia, a gente tem, efetivamente, um gargalo que não é ruim só para a conservação, do ponto de vista das unidades de conservação e das terras indígenas, e do produtor rural que pode produzir na Amazônia seguindo determinados critérios. Como o tempo é curto, entrando na questão de acesso a recursos genéticos e repartição de benefícios. Em 2010, foi aprovado um protocolo chamado Protocolo de Nagoya, que é ligado à Convenção de Biodiversidade, que foi adotada na Rio 92, há 20 anos atrás, aqui no Rio. E por que desse protocolo? Porque ele quer que os países criem leis e formas de regulamentos para tratar do acesso aos recursos genéticos, ou seja, uma empresa ou alguém descobre que determinada essência lá da Amazônia faz bem para a pele. E isso era desconhecido até pouco tempo. Ou uma aldeia indígena detinha esse conhecimento e usava lá dentro da aldeia. Mas eu vou transformar isso em um remédio, vou transformar em um produto comercial. E vou, inclusive, poder, se for o caso, produzir aquela determinada espécie para fomentar a produção desse remédio. E eu tenho que, primeiro, conhecer isso, ter esse acesso ao recurso genético, saber que vai fazer bem e regulá-lo, ter uma regulamentação que possibilite eu ter essa divisão dos benefícios que esse recurso genético acaba gerando no futuro. Existe uma estimativa, eu não sei se ela está bastante atualizada, mas de que o Brasil conhece basicamente 10% da biodiversidade da Amazônia. Ou seja, isso é um gargalo... Estamos em 2012, é um gargalo que a gente tem que correr muito para avançar. E ter uma lei forte de acesso a recursos genéticos e repartição de benefícios é, sim, um problema que a gente tem hoje no Brasil. O protocolo de Nagoya, a mensagem da presidente Dilma para a Câmara ratificar o protocolo já foi submetida. Agora, eu acredito que o Brasil vai ratificar ainda esse ano, porque tem reunião das partes da Convenção em outubro, da Convenção de Biodiversidade. E aí, politicamente, é interessante o país já ter ratificado. Só que nós não temos hoje estrutura legal que permita o Brasil implementar esse protocolo. Então, a gente vai ratificar? Bonito. Mas eu quero saber da implementação desse negócio. Eu sou técnico, eu gosto de... Eu quero chegar lá, eu não quero só saber, ah, não, pode ser que eu chegue lá. Não, quero dar os passos para chegar até lá. E o terceiro elemento é a questão das unidades de conservação, dos assentamentos, das terras indígenas, e a coexistência dessas áreas conservadas com as áreas produtivas. O Brasil, hoje, possui 107 milhões de hectares de unidades de conservação, grande parte deles na Amazônia. E existe um dado de um estudo relativamente recente, feito por uma ONG, que faz pesquisa lá na Amazônia, que a média de funcionários por quilômetro por hectare nas unidades de conservação na Amazônia é de um funcionário para 186 mil hectares. Ou seja, como se cria no papel uma unidade de conservação? Está lá no papel. O Brasil criou mais tantas unidades de conservação como criou agora, na véspera da Rio mais 20. Só que criando papel e não tem gestão, não tem conselho gestor que vai envolver a comunidade, que vai envolver a prefeitura do local, que vai... Ou seja, eu não tenho estrutura para gerir e efetivamente garantir que aquela área seja conservada. Então, conservar, criar a unidade de conservação no papel, criar, 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 criar. Em muitos casos, criar unidades de conservação significa desapropriar áreas privadas, sendo que o Estado normalmente não paga essa desapropriação. Isso significa conservação? Pode ser que sim, mas eu não garanto, pelo papel que cria, pela lei que cria, pelo decreto que cria aquela unidade de conservação, da mesma forma, a questão da área indígena, da mesma forma, o assentamento de sem terra. Por quê? Porque eu crio, eu não dou estrutura, eu não tenho gestão, eu não permito que se acessem os recursos genéticos, eu não tenho regulamentação para isso, e eu, na realidade, eu tenho uma fragilidade muito grande de marcos regulatórios e de estrutura de Estado para garantir que a Amazônia possa ser explorada de forma sustentável, o que cria toda essa insegurança e essas possíveis, essas ameaças que efetivamente a gente conhece em relação à Amazônia. E aí, só para finalizar, um ponto importante aqui do ponto de vista do setor agrícola, o Brasil hoje discute metas de biodiversidade, pela Convenção de Biodiversidade. Uma das metas é que o Brasil proteja 17% do seu território na forma de áreas protegidas, que ele conserve 17% do território. O Brasil tem entre 61% e 65% do território de vegetação nativa. Depende dos dados que se analisam. Então, nós já cumprimos a meta. A questão é que o Brasil faz a leitura por bioma. Eu tenho que conservar 17% de cada bioma. O que faz todo sentido, porque eu tenho que proteger. Cada bioma tem particularidades específicas, ou seja, é mais do que correto. Acontece que essa meta fala em áreas protegidas. E a leitura no Brasil fala em áreas protegidas na forma do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E aí o setor agrícola fala assim, eu tenho a área de preservação permanente e a área de reserva legal nas fazendas, eu não estou entrando na discussão de código florestal, de passivo dessas áreas diante do código. Eu entendo que o código novo vai gerar a recomposição de parcela das APPs, não integralmente como é diante do código atual. mas se fosse para manter o código atual não precisava ter o novo, ou seja, mas o meu ponto é, existem hoje 274 milhões de hectares conservados em fazendas. por que essas áreas não servem para a biodiversidade se elas são conservadas? Ou seja, então, eu coloco isso no sentido de dizer, são as unidades de conservação, são as terras indígenas, são as áreas quilombolas, são as áreas de vegetação nativa nas fazendas brasileiras, o que é um diferencial basicamente exclusivo do Brasil, porque quase nenhum país tem isso como nós temos aqui, que compõem a paisagem amazônica, que compõem o bioma amazônico, e dentro dele tem as pessoas que precisam interagir, precisam produzir, precisam viver e tirar de lá o seu sustento. Então, só para fechar, deixar uma mensagem no sentido de que existem ameaças, sim, tem muita coisa sendo feita e muita coisa positiva, agora, há uma carência gritante do papel do governo em relação a fazer regularização fundiária, o que eu entendo que é uma base que, sem ela, não vai dar para cuidar da Amazônia como precisa, sem ela, não vai dar para cuidar de desmatamento ilegal como precisa ser cuidado. E, além dessa questão da regularização fundiária, da gestão das unidades de conservação, tem que criar unidades de conservação em regiões bastante sensíveis para a biodiversidade, onde tenha poucas áreas, mas, ao mesmo tempo, tem que ter essa coexistência entre as diferentes áreas conservadas, porque, senão, você, simplesmente, não é um modelo só que vai prevalecer. Se fosse um modelo só, a gente cercava a Amazônia e estava tudo resolvido. E não é isso que vai deixar a Amazônia em pé, não é isso que vai manter a Amazônia e evitar prejuízos. Então, era isso que eu gostaria de falar e eu fico à disposição nos debates. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Só queria registrar aqui a honra de ter conosco nesse debate o Dr. Paulo Nogueira. Muito obrigado pela presença, Dr. Paulo. Nos honra bastante. Muito obrigado. Por favor, Greg Hanson, I'll speak English. You definitely don't want to hear me try my Portuguese. I will be brief. I'd like to make three observations about the conservation of the Amazon in the context of sustainability. First is that we should look beyond biodiversity. Of course, we all value the Amazon for its biodiversity and we heard from you how biodiverse that biome is. But the value of the Amazon goes beyond just the species. We all know this. It's the people and the communities that live in the Amazon and call it call that biome their home. It's also the ecosystem services that this biome provides. And one thing that we at WRI have seen around the world is the growing attention that governments, companies, and communities are making to ecosystem services that nature provides. I would argue we should conserve the Amazon and other ecosystems not just for nature's sake but also for people's sake. Because one thing the science shows us is that these ecosystems are fundamentally critical to the well-being of everyone in this room, of companies around the world, as well as national economies. And to point this out, WRI, we've been engaging more and more companies who come to us and say, yes, we are starting to recognize that the health of the Amazon, the health of Mata Atlantica, and of other ecosystems are important for our bottom line. In fact, about a month ago, we, along with Cebeds and Jeveses, launched a business partnership, the Brazilian Business and Ecosystems Partnership, here to really help companies better understand the link between healthy ecosystems and their corporate performance. Because it's there, the private sector is growing in interest in changing their practices in order to conserve ecosystem services because they recognize it's important for their performance. So my first message is we should definitely, biodiversity is important, but we should also look beyond biodiversity as we think about conservation. The second comment I would make, or observation, is that to save the forest we often have to look outside the forest. Many of my colleagues at WRI have spent decades working on forest conservation around the world. They are foresters, and they spent their time looking in the forest to save the forest. But as Rodrigo and others have pointed out, a lot of the challenges that the world's forests face today come from outside of the forests. We need to engage agriculture in particular. Across the tropics, agriculture is today the largest cause of conversion of forests out of forest. And so we need, in a world that is moving to 9 billion people, we need to feed those people. A grand challenge we face is how do you feed the world and maintain its forests too. And I firmly believe that we can have our food in forests too. One example is degraded lands. In the press, in the academics here in Brazil, you're starting to see more and more studies talking about low-carbon degraded pasture lands that could be reinvigorated back into productivity and thereby relieve the pressure to convert more forest to grow food, whether it's crops or livestock. We see this in other places around the planet. My organization is working in Indonesia, for instance, with a government, NGOs, and the private sector to make, to ensure that that next generation of oil palm plantations doesn't go into the forests of Borneo, but onto low-carbon, along-along grasslands that were forests long, long time ago, but today are low-carbon, low productivity. Again, a strategy to try to grow your food, yet have your forest as well. So again, we need to make sure that we look outside the forest. And finally, my third observation on this issue is that transparency is critical. People behave differently when they know they're being watched, when they know that the world is seeing what they're doing. And we are at the cusp of a technological revolution that is making transparency at the fingertips of someone's mobile phone. Later today, Google and Amazon will be announcing a new forest monitoring system every month, 250-meter resolution. You can go to Google Earth and see deforestation nearly as it occurs on the internet, right? WRI, my organization, is working with Amazon and with Google Earth and others to try to take this approach global. Eventually, we'll be able to do this globally, near real-time deforestation monitoring. It's not like today where you find out the clearing occurred a year or three years ago. Now, it's not just NGOs and high-tech firms like Google that are pushing this. Governments are pushing this, and so are companies. You look at the United States with new policies like the Lacey Act and Europe with the EU timber regulation that really want transparency in the timber supply chain. They want to know that the timber that's entering their countries was harvested legally, right? They can be stopped. There is a court case in the United States today on that very issue with a famous guitar manufacturer. The same thing is true with companies. We all know of a number of companies that have now set zero deforestation targets. They want to know that their supply chain is deforestation-free when it comes to beef, when it comes to soy, when it comes to palm oil, and others. This is the private sector actually asking for transparency. This is a new world we're all moving into, moved by companies, by NGOs, and by the power of technology. And so my final comment therein is that transparency is critical, transparency is coming. It can work to the benefit of the Amazon, and also to the benefit for sustainable development. Thank you. Thank you, Reg. Por favor, Bercilia. Bom dia. Bom dia. Boa tarde, perdão. Eu ainda não almocei. Então, está assim, estou no outro hemisfério aqui do meu estômago. Primeiro, eu queria agradecer a Fiesp pelo convite, em especial, agradecer aos colegas do Departamento de Meio Ambiente, que nos proporcionam uma discussão tão importante para o Brasil e para o mundo, que diz respeito à questão do uso sustentável, da sustentabilidade para a Amazônia. Como é que a gente vê isso? Como é que a gente pode ter uma condição de fazer uso desse conceito no nosso país de uma forma completa? Ou seja, o conceito que todos aqui têm ouvido bastante mais, sempre foi assim, mas agora com mais força. É um conceito que incorpora três dimensões muito importantes, que é a ambiental, a social e a econômica. E eu estou fazendo questão de dar a ordem ambiental, social e econômica, porque, normalmente, a ordem era inversa, quando não apenas abordava a questão econômica. O WWF Brasil tem uma série de estudos, trabalhos, que são realizados no Brasil há muitos anos. Nós fazemos parte de uma rede internacional. Nós somos uma ONG brasileira, mas fazemos parte de uma rede internacional. E nós temos algumas áreas prioritárias nas quais trabalhamos. A Amazônia é uma delas, mas também são o Cerrado Pantanal e a Mata Atlântica. E, assim como também trabalhamos por muitos temas transversais que são tratados em todas essas áreas prioritárias. Eu fiz uma leitura da proposta de fala hoje, que era para falar uma hora, mas são só 15 minutos. Então, eu vou ter que usar um conjunto de transparências que estão colocadas aqui para vocês. e vou pular várias para não perder nosso tempo, algumas das quais, inclusive, já têm dados apresentados logo no início. Então, vocês vão me permitir sair voando aqui com essa transparência. E também quero aproveitar para fazer algumas considerações sobre, particularmente, algumas delas. Só para lembrar, eu acho que é importante a gente sempre falar que a Amazônia não é só brasileira. Ela engloba vários outros países, nossos vizinhos, e muitas das ações que nós fazemos na Amazônia brasileira têm clara influência na Amazônia dos nossos vizinhos e vice-versa. Portanto, o WWF instituiu, há alguns anos atrás, uma iniciativa para a Amazônia, que olha a Amazônia pelo seu conjunto e não apenas pelo foco do Brasil, muito embora nós trabalhemos aqui no WWF Brasil com o foco no Brasil. Como vocês podem ver, e aqui já foi dito, é uma área gigantesca, faz parte no Brasil, ou melhor, no Brasil ocupa 50% do nosso território, e por ocupar 50% do nosso território com a população que hoje conhecemos como alvo em torno de 22 milhões de pessoas, considerando a nossa população brasileira, é um território que, obviamente, tem menos ocupação por pessoas do que tem outras partes do nosso país, mas o que não quer dizer absolutamente que essas pessoas que ali habitam sejam menos importantes do que as demais do nosso próprio país. Esses dados eu vou pular, são dados que foram mencionados aqui pelo colega que nos antecedeu, só quero lembrar que, além das questões de biodiversidade, como falado pelo Greg, nós temos também que considerar, não apenas para a floresta amazônica, mas para as outras, a capacidade que elas têm de manter o carbono estocado, uma vez que, para nós, esse assunto é de extrema importância, porque vocês todos sabem que o Brasil tem uma matriz de energia limpa, ou seja, as fontes que nós usamos para produzir a nossa energia nas nossas casas. É chamada limpa porque não utiliza, em grande medida, os combustíveis fósseis, o carvão, a gasolina, e tudo o que deriva do petróleo e de outros combustíveis fósseis. Mas nós utilizamos, melhor, mas nós somos um grande emissor de carbono para a atmosfera, porque nós ainda temos taxas muito altas de desmatamento, muito embora hoje em dia se fale ainda que as taxas de desmatamento caíram e que a Amazônia está sendo melhor protegida porque as taxas, de fato, diminuíram, nós continuamos tendo taxas absurdamente altas no Cerrado, em particular, onde nós temos também a maior parte da nossa produção agrícola. Então, essa dicotomia é muito importante da gente lembrar aqui, embora estejamos falando de Amazônia em particular. A Amazônia tem um dado ali que é importante, que ela estoca esses 120 pentagramas de carbono, ou seja, uma quantidade gigantesca que não podemos deixar de considerar. E, particularmente, também a gente deve falar aqui, nesse momento, sobre a importância que essa vegetação tem no que diz respeito à regulação do clima regional e global. Regulação do clima quer dizer como é que ela contribui nas suas funções, nos seus serviços, para essa manutenção do clima tal qual a gente conhece hoje, inclusive para a produção e não apenas para a biodiversidade. Bom, eu vou passar os dados da biodiversidade, como já mencionado. Só lembrando aqui, essa é uma publicação recente que nós temos em 2010, nós tivemos em 2010, lembrando que uma espécie é descoberta na Amazônia, numa média, porque a gente não está fazendo pesquisa todo dia, a cada três dias. Ou seja, ainda há muita coisa para se conhecer na Amazônia, obviamente não só na Amazônia, mas também na Mata Atlântica e outros biomas. A própria Mata Atlântica, recentemente, há cerca de cinco, seis anos atrás, teve o registro de uma espécie nova de árvore, o que é bastante significativo, considerando que árvores não são coisas que são difíceis de enxergar. Queria fazer menção a esse dado, porque o colega que também nos antecedeu falou um pouquinho sobre a gestão das unidades de conservação. O WWF tem, na conservação, o seu carro-chefe de atuação, ou seja, nós entendemos que o planeta só continuará podendo nos dar abrigo, ou seja, a nós, humanos, se nós fizermos conservação. Todos sabemos que o planeta existia antes dos seres humanos estarem aqui, como poderá existir, certamente, depois que nós sumirmos da Terra, se sumirmos como espécie. Portanto, nós temos que manter o planeta em boas condições para nós continuarmos vivendo aqui. Se o planeta não quiser que nós continuemos vivendo aqui, ele poderá certamente conviver com outras espécies muito bem sem a nossa. Esse sistema que nós utilizamos no WWF é um sistema de avaliação das áreas protegidas, ou aqui chamadas unidades de conservação, que consideram uma série de números. E eu só queria mostrar que, do ponto de vista dessas unidades, ali nós temos as unidades divididas entre algumas categorias, apenas para a nossa reflexão, todas elas, do ponto de vista dos seus gestores, dos seus conselhos e das suas associações, que eu sei que tem algumas, inclusive, aqui presentes, que são do Estado do Amazonas, todos eles tiveram uma melhoria na percepção da sua gestão, por inúmeras razões, por inúmeras ações dos governos, dos estados ou do governo federal e por aí adiante. Então, ainda que a gestão mereça muito mais trabalho, nós temos visto um crescimento paulatino da sua melhoria e esses dados que nós temos são dados que podem ser acessados por todos vocês, inclusive nós temos um banco de dados recentemente lançado, que é o Observatório de Unidades de Conservação, que incorpora todas essas informações para quem tiver um interesse específico nesse tipo de assunto. Bom, ameaças. Todos nós sabemos que as ameaças, como disse o Greg, elas têm que ser vistas, inclusive têm que ser vistas quando a gente olha a floresta de fora, não podemos apenas olhá-la sob o ponto de vista da sua biodiversidade, da sua riqueza, mas certamente observá-la também com as suas dinâmicas e os seus padrões de desenvolvimento, mas também sabemos que há, para todas essas situações, várias soluções, e é isso que o WWF procura fazer quando trabalha na Amazônia em qualquer outro bioma. Nós temos um particular interesse em, usando a ciência técnica, fazer construção conjunta para chegar a soluções. Nós não somos uma ONG que simplesmente se contenta em fazer as denúncias, que muitas vezes são muito importantes, mas não são suficientes. A gente entende que temos que conversar e procurar achar caminhos conjuntos. Ali é um gráfico que os senhores conhecem, que é das taxas de desmatamento até 2010. Como o colega também mencionou anteriormente, essas taxas caíram, e como eu mesma disse, as taxas caíram, mas não nos outros biomas brasileiros. Então, nós estamos, de alguma forma, olhando para a Amazônia e pensando, a Amazônia pode ficar conservada e os outros biomas a gente pode simplesmente deletar do mapa, mais ou menos como aconteceu com a Mata Atlântica até aqui. Lembrando que ainda há alguns que, no caso da Mata Atlântica, acreditam que, já tendo gasto 72%, ou melhor, 82% daquilo que nós tínhamos, basta que a gente gaste o resto, ou seja, que a gente desmate ainda mais, para a gente ter todo o desenvolvimento que a gente precisaria ter. Ou seja, não basta tudo que já foi feito, precisaríamos ainda desmatar um pouquinho mais. Mas a gente sabe que essa conferência exatamente traz uma visão diferenciada de muitos setores, da maioria deles, inclusive, de modo que a gente entende que podemos fazer diferença para os próximos anos. Aqui é um dado de hoje, esses pontos vermelhos que vocês observam são os pontos de desmatamento da Amazônia, não só no Brasil, mas também na América Latina como um todo. Nós hoje temos isso, considerando dados bastante grosseiros, como 20%, um pouco mais, da Amazônia. e nós, se mantivermos os negócios como são hoje, ou seja, com menos cuidados com o ambiente, com as populações que lá vivem, nós poderemos chegar a um quadro que, obviamente, é um quadro de um cenário bastante crítico, portanto, é uma previsão crítica de termos aproximadamente algo em torno de 50% da Amazônia desmatada ou degradada. por que isso é importante para nós? Por que isso não é importante para os outros biomas? É importante para os outros biomas e é importante para nós. Primeiro porque a Amazônia, como os outros biomas, tem os vários serviços que foram mencionados aqui, produz esses serviços ambientais, que certamente outros colegas falarão, e que são serviços que, para nós, são dados de graça e que nós, muitas vezes, nem sabemos que existem e nem os conhecemos, mas eles existem, estão aí, por isso que nós conseguimos viver na terra. Uma vez que a Amazônia perca ou tenha degradada uma área como essa que está apontada neste cenário negativo, o que poderá acontecer é uma mudança nas formas como a Amazônia poderá fazer o equilíbrio do clima e, certamente, isso ocasionará, há dados bastante robustos a esse respeito, uma mudança do regime de chuvas, inclusive o regime de chuvas no sudeste brasileiro, mas não exclusivamente, fazendo com que uma boa região produtiva hoje possa perder alguma da sua potencialidade ou grande parte da sua potencialidade da produção de alimentos, principalmente, o que implicaria em que todos nós olhássemos para a Amazônia não porque ela é rica em biodiversidade, mas porque ela serve para todos nós também com esses serviços que muitas pessoas não conseguem lembrar. Aí é um padrão que todo mundo também aqui conhece, o Greg falou mais uma vez dessas ferramentas tecnológicas importantes que estão sendo cada vez mais injetadas na nossa vida, inclusive nos nossos celulares, mas que aqui mostra que há uma diferença da forma como a floresta vai sendo degradada até o momento em que ela pode vir a chegar a ter uma degradação do ponto de vista da floresta, não do que está sendo colocado ali, deixar bem isso claro, onde não existiria mais floresta, existiria apenas um outro uso do solo que pode ser de qualquer natureza, inclusive com a produção de cidades ou mesmo de lagos hidrelétricas. então seria alguma coisa que nós tivéssemos uma moradia apenas e depois esse espaço vai sendo ocupado por outras atividades econômicas e essas atividades econômicas obviamente podem ser feitas de forma sustentável e às vezes não desta maneira. De novo, eu não vou entrar aqui nesses dados nesse momento, aqui apenas para demonstrar que existem as ameaças do ponto de vista local, ou seja, aquelas que são feitas a vários dos nossos ecossistemas e particularmente na Amazônia sobre a vegetação que lá ainda existe e sobre as populações que lá habitam, mas existem propostas de ameaças que estão consideradas no nosso Congresso Nacional. O Congresso Nacional é onde nós temos as nossas leis feitas, assim como nas Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais. É muito importante que as pessoas lembrem disso, porque são nesses locais onde a nossa vida é decidida e muitas vezes a gente não liga na hora de fazer o voto e quem a gente vai pular para decidir a nossa vida. Então é importante a gente sempre lembrar disso a cada dois anos, nós podemos nos lembrar facilmente dessa necessidade de pensar em quem a gente coloca no Congresso, na Câmara e na Assembleia. Portanto, cabe a nós decidir isso. E aí, esses pontos vermelhos no mapa são para mostrar quais seriam as áreas, quais serão as áreas, seriam, espero, que seriam alteradas, reduzidas ou simplesmente retiradas da proteção das áreas protegidas hoje no Brasil por demanda, por proposta dos nossos deputados federais. Ou seja, se nós fizermos a vontade dos deputados ali federais presentes no Congresso, hoje a gente perderia algo em torno de 6,5 milhões de hectares de áreas protegidas na Amazônia. Como disse o colega, nós já temos tanta área protegida, então talvez a gente não precisasse dessas áreas protegidas nesse grande número. Mas nós temos, claro, outros problemas que estão nos afetando particularmente recentemente, não vou entrar no tema, no debate específico, se vocês quiserem, a gente fala, que é a própria mudança do Código Florestal. Nós, do WWF, estamos e continuamos bastante preocupados com as mudanças que estão no Congresso, de novo o mesmo Congresso, porque lá nós vemos não só a anistia como proposta de novos desmatamentos. Se a anistia não fosse um problema por si só, na questão da vegetação brasileira ela é muito grande, até porque manda um sinal muito ruim para a nossa sociedade, que é aquele sinal de que o fato consumado, a coisa errada pode ser controlada simplesmente com uma canetada dizendo, olha, a gente agora que estava errado, está tudo certo, e quem fez tudo certo fica com aquela cara que a gente sabe qual é, de que, puxa vida, pensei que a coisa era séria e não era. Então, é muito importante que esse sinal não seja dado e a gente continua brigando por isso. Novos desmatamentos são passíveis de se ver acontecer. A Amazônia, hoje, ela é território de uma série de coisas importantes. Ela é um território das pessoas, que ali habitam 22 milhões de pessoas, ela é território da biodiversidade, ela é território de boa parte da água doce do planeta, ela é território de boa parte do carbono estocado, ela é território de muitos minérios que estão sob o nosso subsolo, ela é território de povos específicos com tradições específicas, com culturas específicas, ou seja, ela é um território que precisa ser olhado por todo esse conjunto de atores e por esses vários viés. Não podemos olhar a Amazônia apenas para ver sua biodiversidade, como não podemos olhar a Amazônia apenas como um novo campo de expansão de qualquer atividade agrícola que seja, econômica que seja. Por isso, o WWF faz uma série de ações junto aos governos e também ações de campo, especificamente, por exemplo, o mapa de áreas prioritárias, onde a gente aponta aquilo que não pode ser perdido de maneira nenhuma, porque são áreas extremamente relevantes e são únicas. E, ao fazer isso, a gente mostra que ali a gente pode trabalhar de uma forma diferenciada e outras áreas podem ser usadas para outros fins. Ao mesmo tempo, nós trabalhamos com políticas públicas, nós recentemente conseguimos, junto com a empresa energética brasileira, a EPE, montar um sistema onde a visão de onde colocar as barragens, as hidrelétricas, incorpore vários outros aspectos que não simplesmente a produção de potencial energético que ali existe. Nós participamos de várias mesas redondas, como mencionado aqui, para discutir com os produtores de soja, para discutir com as esmagadoras desse cereal, ao mesmo tempo que com os produtores de pecuária, como é que essas atividades podem, devem e, em muitos casos, são sustentáveis. Muitas pessoas colocam todo mundo no mesmo saco, sejam os ambientalistas radicais com os não radicais, sejam os ruralistas maus produtores com os ruralistas bem produtores. A gente sabe que existe uma diferença nesses grupos todos, mas o que a gente prega aqui é que a Amazônia seja olhada por todos esses viés. Nós temos hoje o Cerrado produzindo alimentos, nós temos hoje toda uma infraestrutura sendo construída em grande velocidade e em grande medida para facilitar o escoamento dessa produção do Cerrado via portos e meios de transporte na Amazônia. A gente não vê essa discussão sendo feita em como facilitar a vida de quem mora na Amazônia para que esses meios de transporte possam, inclusive, ajudá-los a fazer o uso desses próprios meios para as suas atividades que não apenas carregam soja, carregam minérios e carregam outros bens e commodities dessa natureza. Então, nós entendemos que o Brasil construiu um plano na Amazônia sustentável, construiu um projeto de controle de desmatamento, construiu uma série de outras leis, tem uma série de compromissos assumidos, inclusive, em convenções internacionais, como mencionadas aqui, de acesso a recursos genéticos, mas o Brasil precisa definitivamente olhar para a Amazônia com um olhar diferente. Nós não precisamos repetir o modelo de desenvolvimento que temos no mundo e, tampouco, no Brasil, na Amazônia. Isso não quer dizer que as pessoas da Amazônia não mereçam estar consumindo de forma responsável, como outros brasileiros também precisam diminuir o seu consumo para chegar de uma forma sustentável. Estou terminando e só vou usar um exemplo aqui sobre consumo, que é o seguinte, nós acabamos de lançar nesse evento da Rio+, na Arena HSBC, um dado, dois dados, na verdade, sobre o que a gente chama de pegada ecológica do Estado de São Paulo e do município de São Paulo. Eu vou bater o município porque o dado é mais relevante do ponto de vista da sua grandeza. Cada cidadão paulista, em média, paulistano, em média, consome, consome 4,3 hectares globais, que é uma medida que eu não vou entrar no mérito e explicar agora. Isso significa que ele consome três vezes mais do que ele poderia consumir, porque o mínimo, o máximo que a gente poderia todos nós consumir é um hectare global, em média. A gente consome mais e, se a gente consome mais, a gente está consumindo muito mais do que aquilo que a gente tem condições de produzir, portanto, a gente precisa cuidar para que isso não aconteça. Tem gente no Brasil que não consome nada, tem gente no Brasil que consome bem pouquinho e tem gente no Brasil que consome muito mais do que aqueles que consomem bem pouquinho. Se a gente quiser fazer todo mundo estar incluso no desenvolvimento sustentável, não basta fazer ações de redistribuição de renda, que são muito interessantes, são muito necessárias, porém, é importante que a gente faça muitas mais ações, inclusive, particularmente, ações que levem o brasileiro a conseguir ter o nível de educação que precisamos para fazer desse país um país com desenvolvimento sustentável, de verdade, não apenas no discurso, não apenas nos números que o governo costuma apresentar de forma, inclusive, não muito clara, às vezes. A transparência é fundamental. Eu encerro aqui, agradeço, obrigada, estou aí para qualquer demanda de perguntas, se for necessário. Muito obrigado, Vanessa Círia. Eu chamaria agora o nosso último palestrante, o senhor João Teza. Boa tarde a todos. Boa tarde. Gostaria de cumprimentar os membros da mesa em nome do doutor Paulo Nogueira, uma honra estar aqui ao lado do senhor, e cumprimentar os demais presentes aqui em nome dos líderes das associações de unidades de conservação do estado do Amazonas, que estão aqui de laranjado, todos esses que entraram aqui estão de laranjado, vieram de lugares muito distantes da Amazônia para acompanhar a Rio Mais 20. Eu até pediria para vocês se levantarem, eles fizeram uma viagem que a parte mais curta foi a parte de avião. Eles são legítimos líderes de associações de moradores de unidade de conservação lá no Amazonas, e o seu Edivar, eu não sei se o seu Edivar está aqui, está aqui o seu Edivar, ele mora numa unidade de conservação chamada Cujubim, que está a 25 dias de distância de Manaus por barco. Então, eu quis dar esse exemplo, porque a gente precisa entender a complexidade que é a Amazônia e as suas diversas dimensões e é uma questão prática muito relevante. Eu também preparei uma palestra, eu entendi que era um pouco mais extensa, mas não tem problema, a gente vai acelerando e acho que vai dar certo. Vamos lá. Pode passar o próximo, por favor. Eu me chamo João Teza, sou economista. Ah, sim, para eu concluir, para eu passar aqui o... Eu sou economista e gostaria que tudo que eu aprendi na universidade se tornasse o mais rápido possível obsoleto, porque nós... Eu gostaria de não saber muito sobre a economia do ponto de vista convencional. Nós estamos em um momento de profunda reflexão sobre a economia. E eu vou trazer, num primeiro momento, algumas dessas reflexões para vocês e aí a gente... Para a gente ter um contexto, não queria aqui fazer uma fala convencional sobre a Amazônia. Eu acho que a gente tem que tentar ser um pouco militante nesse momento, porque, através da militância, nós vamos criando massa crítica e, talvez, mudando também comportamentos e alguns valores importantes. Como economista, eu elaborei essa equação, que é superpopulação vezes consumismo ao quadrado igual problemas ambientais. É uma equação fácil de entender, que também, com certeza, não resume tudo, mas é uma equação real. Ou seja, nós estamos superpopulados, temos um consumismo... O consumo ao quadrado é o que um economista chamado Ishi colocou como bem posicional. A gente tem uma corrida armamentista do consumo. O que isso significa? Que os produtos se tornam obsoletos à medida em que todos têm. Então, as pessoas precisam ter sempre o produto novo, o lançamento mais recente. Então, a gente passa a consumir numa velocidade estonteante e é como se fosse uma corrida armamentista, como na época da Guerra dos Mísseis entre Estados Unidos e União Soviética. Um fazia um míssil que atravessava o Atlântico em 20 horas, depois o outro fazia um míssil que atravessava em 15 horas e não acabava nunca. Então, nós estamos numa espécie de corrida armamentista do consumo, onde nada satisfaz definitivamente. E o conceito de produto durável é trocado por o conceito de produto novo, o produto mais recente, a maior inovação. Então, nós não temos mais apego a nada que seja durável. E aí muita gente fala, bom, vamos falar da Revolução Industrial, mas a Revolução Industrial é consequência, ela não é causa. Por isso que a gente queria falar um pouco de filosofia. o valor das coisas tem sido definido pela atualidade, não pela durabilidade. Esse é um gráfico bastante realista. É a evolução da população humana no planeta e ele é muito estranho. Ele começa ali com 500 anos, há 2 mil anos atrás e reparem o que acontece ali mais ou menos em 1750. Acontece uma coisa estranha, realmente. a gente explode como população, a gente vira um ser absolutamente dominante no planeta. E a curva, apesar da curva, atualmente, tem umas previsões de que a curva vai diminuir a sua potência, não quer dizer que a gente vá reduzir a população no planeta. Então, é importante a gente entender o que aconteceu ali para que isso ocorresse. e aí o que aconteceu? Esse é um outro gráfico, aconteceram uma série de revoluções, que foram revoluções relacionadas à agricultura, revolução industrial, revolução médica, revolução dos transportes, foram uma série de revoluções, mas foram consequências de uma nova forma de pensar, de uma nova forma de reagir e de raciocinar. então quais foram as doutrinas que se cristalizaram a partir desse período? O ser humano de hoje, ele não é exatamente o mesmo ser humano de 500 anos atrás do ponto de vista de doutrina, do ponto de vista de valores e princípios. Então, nós, nós somos vitimados por uma determinada doutrina, os nossos desejos estão relacionados a princípios e valores que nós adquirimos. Poderíamos ter uma série de princípios e valores diferenciados. Por exemplo, uma pessoa podia ser muito valorizada na sociedade, se a doutrina fosse nessa direção, por sua autossuficiência e não pela sua capacidade de comprar tudo, mas a sua capacidade de se autossuprir. Se esse tivesse sido o valor que nós tivéssemos escolhido em determinado momento, a figura iconoclagem, da sociedade, seria essa e não a figura do acumulador. Então, é importante a gente entender quais foram os sistemas de crenças que ocorreram, que nos trouxeram até aqui, porque nós, efetivamente, estamos no momento de reflexão sobre isso, porque não dá para repetir o modelo indefinidamente. E, nesse modelo, agora, uma surpresa que aconteceu no processo, porque, nesse período de 1750, nós entramos na fase do cientificismo, quando nós preferimos deixar de analisar o todo para analisar partes. E, aí, nesse sentido, a ciência, mesmo mais modesta do ponto de vista dos resultados, buscou resultados mais precisos. Então, a gente congela tudo ao lado e fala assim, eu estou analisando isso. E, aí, realmente, fica mais verificável e fica menos complexo. Só que... E, aí, a gente esqueceu de colocar nessa conta a questão do meio ambiente, porque não era um problema. Quando nós éramos pouca gente no planeta, e isso faz muito pouco tempo, faz 250 anos apenas, isso não era um problema. Então, não tinha como ficar pensando muito nisso. A primeira pessoa que trouxe esse problema à tona foi um pensador chamado Maltos, que todos vocês conhecem, e ele anunciou uma crise. Ele anunciou a crise que até o colega colocou como algo muito importante. Ele anunciou nessa curva de crescimento populacional, ele já tinha começado a observar isso, nessa curva de crescimento populacional, nós não vamos conseguir garantir alimentação para todos. e essa crise que ele anunciou, ironicamente, foi superada, até possivelmente pelo anúncio dele, porque ele foi um cientista muito famoso. Ele não foi um cientista marginal, ele foi um cientista do núcleo principal de cientistas da época. E ele anunciou esse problema e, provavelmente, a humanidade começou a trabalhar soluções. até o ponto em que, em 1972, o Prêmio Nobel da Paz é o pai da Revolução Verde. Então, só que ele fez um desserviço também. Por um lado, ele fez um serviço de anunciar uma tragédia. Nós superamos essa tragédia, talvez, em função de ele ter anunciado isso, mas ele incutiu na sociedade uma crença falsa, na minha opinião, de que a tecnologia vai ser capaz de solucionar tudo. Então, o século XX é marcado por um pano de fundo da superação dos problemas de maltos e de que a sociedade vai sempre encontrar uma solução tecnológica para tudo. Então, e esse é perigoso, isso é perigoso, porque, em vez de nós pressionarmos o meio ambiente e sempre acreditarmos que vamos encontrar uma solução para aquilo, nós poderíamos, talvez, buscar uma forma de convívio com o meio ambiente menos agressiva. E é isso que a gente está procurando fazer, porque, para os economistas convencionais, tem um conceito de sustentabilidade. A sustentabilidade para os convencionais, que é, quando eu falo convencionais, todos os economistas, praticamente, é um nicho que, os economistas do mainstream, a sustentabilidade é, a capacidade de manter a produção, é manter a capacidade de produção, desculpa, isso é sustentabilidade. Então, se eu tenho o resultado do produto como capital, tecnologia e mão de obra, se escasseia recursos humanos, escasseia recursos humanos, eu intensifico mais de tecnologia e compensa o produto final, é o mesmo. Então, é essa capacidade de manter a produção. isso para os economistas convencionais, mas isso é perigoso, isso é desnecessário, a gente pode pensar uma nova doutrina, uma nova forma de encarar esses problemas todos. O Einstein coloca, muito de forma bastante assertiva, ele diz que os problemas significativos que enfrentamos não podem ser resolvidos no mesmo nível do pensamento em que estávamos quando os criamos. Então, nós estamos diante de um ponto de inflexão, eu acho que é um problema significativo que a gente está vivendo e nós precisamos realmente pensar de maneira diferente. Agora, isso não é racional, isso é valor, e aí, porque só valor que faz a mudança comportamental. O racional, ele não necessariamente muda comportamento. O que a gente precisa mudar de forma simples? Aí vamos começar a entrar, a gente precisa mudar no sentido do reuso, da reciclagem, da energia, da valorização dos ecossistemas, das construções, da redução do consumo. A gente precisa mudar isso, bem objetivamente é isso. E como nós não colocamos na equação o problema dos recursos naturais nos economistas clássicos, quando se fixou a doutrina econômica e que é a doutrina que determina políticas, é a doutrina que determina a relação das empresas com as famílias, é a doutrina que determina a relação de governo com a população, a gente não colocou recurso natural. Portanto, a gente não desenvolveu um segmento de reciclagem poderoso. Mas imagina se nós tivéssemos colocado isso na nossa doutrina, com toda a tecnologia que nós temos hoje, possivelmente, nós estaríamos em um outro estágio de desenvolvimento tecnológico para reciclagem e para o reuso. Então, a gente tem muito o que fazer nisso. Eu acho que a gente não fez nada ainda com relação a isso, do ponto de vista humano. Quem vai forçar a mudança? Na minha opinião, quem vai forçar a mudança dos novos valores é o delineamento de novos valores, novos conceitos e novos comportamentos que vai pressionar o fenômeno das redes digitais. Quer dizer, o aprimoramento das redes digitais, que são as chamadas redes sociais, dão um poder para o indivíduo inesperado, inusitado e incontrolável. E esse poder, ele vai pressionar as empresas e os governos. Eu acho que não vai ser um acordo de governo e de empresas que vai dar a solução. Porque as empresas têm, de certa forma, até o seu compromisso ético de manter o seu processo produtivo, quer dizer, isso é natural. Mas quem vai ameaçar isso vai ser as redes sociais, as redes digitais, que estão só também no começo. Quando isso estiver aprimorado, provavelmente a população, o indivíduo, vai ser muito, cada vez mais escutado e vai, aí sim, nortear políticas, aí sim nortear novo comportamento das empresas. Eu acho que a Rio mais 20, ela enterra o Greenwash. Ela, se perguntarem o que vai mudar depois da Rio mais 20, eu acho que vai mudar que a população vai exigir consistência, tanto de governos quanto de empresas. Então, isso já é um grande salto. A gente tem que olhar para o efeito histórico dos processos. Eu pediria para alguém me controlar o tempo, aqui porque eu realmente perco completamente a noção de tempo, eu não sei quanto tempo já passou. Já acabou? Pode continuar mais um pouquinho? Então, vamos lá. esse é um desenho que eu fotografei lá em Poznan, na COP 15, na Polônia, e tinha lá uma parede com vários desenhos assim, que eram desenhados por crianças. E essas crianças são as crianças de hoje. Eu nunca desenhei esse tipo de coisa quando eu era criança, Então, eu acho que quem desenhou isso aqui quando eu era criança, esse tipo de coisa, de problemas ambientais, problemas climáticos, eu acho que praticamente ninguém. A nossa geração não é a geração que está sendo doutrinada para isso. A nossa geração é uma geração que pode compreender com racionalidade. Não vou falar de Amazônia. Olha só que coisa. Vou ter que... O problema é geracional. A nova geração está chegando, essa geração tem novos valores, isso é a Amazônia, a gente já falou, a Maria Cecília já abordou bastante, eu queria acelerar aqui, vamos lá, 60%, isso tudo já foi dito. A racionalidade do desmatamento, isso aqui é importante. Nós temos... O desmatamento é uma questão econômica, não é uma questão... Não é porque as pessoas não gostam da floresta. Agora, a gente vive aqui um paradoxo. ao mesmo tempo em que a agricultura expande sua área sobre a biodiversidade, é da biodiversidade que vem a principal fonte de inovação da própria agricultura. É um superparadoxo. A gente tem um... E não é muito simples resolver isso. A gente tem que resolver isso através do custo-oportunidade. Por exemplo, quem que vive sem o pão? O pão é biotecnologia. A gente fala biotecnologia, parece uma coisa assim, absurda, distante, como se fosse... Cerveja é biotecnologia. Cerveja é pão líquido quando é bem feita. Quando é bem feita. Nós temos aqui a biotecnologia na nossa frente. Isso vem da natureza, isso vem da biodiversidade. A agricultura não pode nunca perder a fonte enigmática de ativos que ela dispõe. Isso, quem imagina uma sociedade sem pneu, sem borracha? ninguém pode imaginar isso. Então, eu coloquei isso para perguntar qual vai ser a próxima descoberta da biodiversidade. Então, a gente tem que olhar para a Amazônia para dizer assim, o que a Amazônia vai oferecer como solução na arquitetura de ativos, de estruturas para a sociedade, para os novos desafios da sociedade? Quando a gente olhar para isso, a gente vai parar de olhar para o curto prazo, porque as políticas... E aí a gente tem um problema político, que é o problema de olhar só para o curto prazo o tempo inteiro. a lógica de decisão política é uma lógica que tem que parar em pé em dois anos, porque tem eleição para prefeito em dois anos, eleição para governador e presidente de quatro anos, alternado, dá de dois em dois anos, quer dizer, as decisões políticas são muito contaminadas pelo curto prazo. E aí a floresta que precisa de um novo processo não vai conseguir dar essa resposta em um período tão rápido. que resposta que a gente precisa? Isso é um sistema de produção altamente eficiente do agronegócio. Ninguém pode anular isso, nós estamos aumentando produtividade do agronegócio, o agronegócio é um grande pilar da economia brasileira, nós não podemos abandonar isso, é preciso pensar na comida, é preciso pensar na rentabilidade do agronegócio. Mas nós temos duas realidades bastante distintas. O agronegócio, está ficando complicado aqui porque... Ele é o ápice de um processo que se iniciou chamado a idade do sedentarismo, que foi quando nós dominamos as espécies, domesticamos as espécies. E aí a gente tem alta produção com escala e uniformidade. A biodiversidade nos oferece outros elementos. Então, eu não posso levar o modelo de produção do agronegócio para dentro da floresta, nunca vai funcionar. eu tenho que trabalhar com outros elementos. Eu tenho biodiversidade, eu tenho que combinar com diversidade de processos. É uma outra mentalidade. Combinação de múltiplas atividades ao longo do ano, produtos muito especiais, orgânico, florestal, inovadores, etc. A floresta precisa ser encarada como um outro sistema. Agora, nós vamos chegar nisso com teoria? Não, nós vamos chegar nisso como o agronegócio chegou através da Embrapa. Qual é o orçamento da Embrapa e qual é o orçamento de desenvolvimento da economia florestal? O orçamento da economia florestal é zero. É zero. Eu trabalho com o meio ambiente e a Amazônia e eu posso te dizer que a economia florestal não recebe recurso para se desenvolver. Já acabou o meu tempo. Agora, se você pegar o agronegócio brasileiro, ele tem recurso. A Embrapa foi um grande ganho do agronegócio e que trouxe para cá, trouxe esse ponto de produtividade. Então, nós precisamos de uma Embrapa da floresta. Nós precisamos de um instituto florestal capilarizado, com presença em todos os municípios que são cercados por floresta, com mestres, com doutores, com pesquisa aplicada para aproveitar essas oportunidades, desenvolvendo novos métodos, desenvolvendo métodos de relacionamento com as populações locais etc. E aí, nós temos, vou passar isso rápido, novas oportunidades, que é tecnologia de manejo, nós precisamos desenvolver renda de comunidades locais, aumento de produtividade, certificação e normas, e infraestruturas e capacitação. Nós temos que desenvolver um novo modelo, mas não um novo modelo só de ideia ou só de vontade. Nós temos que fazer algo concreto, com infraestrutura, com orçamento, com dedicação orçamentária, que é fundamental. Então, desenvolver uma economia baseada na biotecnologia, capaz de dinamizar o uso sustentável dos ativos florestais, ao mesmo tempo que conserva, e gerar renda para a população local. Isso é possível. Então, a gente tem que olhar para a sazonalidade da oferta natural, diferentes fontes, a biodiversidade é imensa em fontes de ativos, olhar para as várias alternativas que ela oferece de processamento, os resultados, trabalhar com um fornecimento para vários segmentos, tipo alimentos, nutracêuticos, cosméticos, energia, limpeza, roupa, etc. Sempre com a ideia de que são produtos especiais, porque é diferente como é um produto orgânico, de uma agricultura convertida para o orgânico, de um produto orgânico que vem de uma árvore de 500 anos, como, por exemplo, a castanha. Agora vou fazer uma propaganda da castanha do Brasil. A castanha é fruto de uma árvore de 500 anos, quer dizer, você está comendo uma gema da natureza realmente. Isso se converte em algo prático, não é só um sonho, nem uma fantasia. A castanha tem elementos realmente muito especiais, ela tem selênio, tem proteína, ela, inclusive, é tida como quase que um remédio. Você come uma por dia, de manhã em jejum e ela funciona como um remédio. Então, é esse tipo de coisa que nós temos que fazer. Então, esse enigmático da floresta a gente precisa ir lá buscar. Aqui eu não sei se... Você tem como fazer aí? Você tem como fazer aí, apertar aí? Esses são os serviços ambientais que a Maria Cecília comentou. O Equador, ele é responsável por espalhar a água no planeta. Então, é importante para o agronegócio manter as florestas, porque é através das florestas que se faz a transferência de chuva de lugares longos, porque, através da evaporação da floresta, evapora os componentes orgânicos voláteis. E esses componentes permitem que a chuva viaje longas distâncias. Isso é o movimento real das chuvas, hora a hora, dia a dia, durante o ano todo. Pode perceber que é o Equador que define para onde vai essa chuva. Se foi uma foto que eu tirei, uma brincadeira, tem rio embaixo e tem rio em cima. Repara como tem nuvem aí. Mas é lógico que isso é uma brincadeira. como desenvolver e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade de vida das populações. A gente tem um trabalho com carbono na Fundação Amazônia Sustentável. Esses são os cenários de desmatamento. Se eu tenho o cenário de desmatamento, eu consigo ter também um cenário de emissões de gases de efeito estufa. O desmatamento é muito eficiente para emitir gases. Então, com isso, a gente consegue calcular a possibilidade de créditos de carbono. Mas eu acho que não é o caso de a gente entrar nessa discussão agora. Mas isso seria uma boa oportunidade para... Por exemplo, esse é o projeto do Juma. Foi o primeiro projeto de crédito de carbono no Brasil com base no RED, redução de emissões por desmatamento e degradação. Ano a ano, é possível verificar o desmatamento por tantas emissões. e essa unidade de conservação, o Doracita aqui, é o presidente da associação de lá, ela tem um potencial de arrecadar 189 milhões de crédito de carbono até 2050. Acabou, né? Então, está bom. Era isso mesmo que eu queria falar. Espero que vocês tenham gostado. e estamos à disposição para maiores perguntas se vocês quiserem interagir. Obrigado. Ok, João. Muito obrigado. Senhores, infelizmente, não vai dar para nenhuma pergunta. Por favor, deixem as perguntas escritas com as moças que estão andando e elas serão respondidas a vocês. Põe um e-mail, alguma coisa como contato. Obrigado, João. Eu vou ficar aqui, se quem quiser conversar, eu vou estar aqui do lado. Obrigado, João. Obrigado, Maria Círia. Greg, thank you very much. Rodrigo, muito obrigado. Obrigado. Obrigado a todos, senhores. Obrigado. 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 Obrigado.